o pessoal boa noite aqui estamos junto mais uma vez para mais uma apresentação do grupo de révit mp né agora com assunto bem interessante que o guilherme valente vai fazer a apresentação para gente guilherme todo seu aí valeu obrigado mestre sato aí pela apresentação a disposição do grupo aí para a gente trocar esse ideia é eu sou fundador da gv bim a nossa empresa ela hoje presta serviço numa na área de soluções desde a implantação ao processo de compatibilização quantificação e virtualização do plano de ataque além da modelagem então a gente parte do princípio do desenvolvimento de tentar popularizar e avançar a disseminação do processo como um terceiro ali para as construtoras incorporadoras as empresas proprietárias também de edificações que a gente tem até tem atendido então é tamo tamo nesse mercado aí algum tempo e não tanto tempo quanto alguns do grupo ali mas a gente tá remando aí vem sentindo as dores do mercado e nessas dores é que a gente chegou nesse nesse contexto de trabalho de que eu vou apresentar para vocês hoje vou como falou a gente falou a gente falou no início ali se quiser interromper fique à vontade é eu tô só com uma tela então na hora que vocês quiserem só abre o microfone aí perguntar não tem tem estresse nenhum não e eu preparei aqui alguns algumas telas aqui de slides só para contextualizar e vocês entenderem a dinâmica dinâmica do processo para a gente fomentar as perguntas mostrar um pouco do produto final e como que a gente chegou nesse esse contexto e um pouco dos próximos passos ali da solução é só para contextualizar o processo ele foi surgindo é sendo amadurecido baseado nas necessidades que que a gente foi vivenciando vivenciando em projetos que a gente pode ter uma oportunidade de trabalhar então às vezes a realidade que a gente foi enfrentando não é talvez não vai ser exatamente a mesma de vocês dos projetos de vocês mas muita coisa se adapta é eu acho que as dores muitas delas são são coincidentes ali então o ponto principal é que muitos dos projetos que a gente trabalha eles não têm um nível tão amadurecido do processo de colaboração de toda a linha de desenvolvimento do BIM apesar de serem projetos grandes então a gente trabalha na cidade de Mataraz trabalha em projetos da Angiaform da FG aí do do Sul do grupo Zafari então assim empreendimentos de grande porte mas que tem tem um amadurecimento e que eu imagino que na minha opinião é natural do mercado do processo que é tudo uma transição de tecnologia que né cada vez mais se mostra e favorável para gente compartilhar aqui e bom é o que que a gente quer primeiro desmistificar né primeira coisa é relacionada a inteligência artificial e deixar claro que a minha visão e na visão de algumas do ponto de vista prático ela não é nem artificial nem tão inteligente assim quanto a gente imagina é para gente balizar a conversa de que não tem uma bruxaria no que a gente faz aqui nada que a gente tira da cartola nada é fora do do racional humano tem nada disso né estatística é cálculos matemáticos é análise de dados e e tudo isso vai permitindo a gente chegar onde a gente precisa é basicamente a solução elas se comporta numa no mapeamento de risco e ao final né é o produto final é utilizar compatibilização utilizar o processo de clash detecting para eu conseguir mapear o risco classificar mensurar o risco de retrabalho daquele empreendimento que pode estar em fase de projeto ou em fase de obra é a aplicação desse processo ele vai partir dessas premissas né do clé da análise de compatibilização e depois vai para classificação mapeamento gera os nossos insights para a gente tomar decisão e apoia e constitui um processo de de predição que é onde a gente está é almejando alcançar aí nos próximos passos então é um fluxo bem simples e parte desses princípios e dessas etapas dessas macro etapas e por que que surgiu essa necessidade né ela surgiu porque é como falei um aqui um pouco antes os empreendimentos que a gente trabalha são empreendimentos de grande porte e com um processo muito muito vivo né então em algumas fases a projeto se se intercala ali com a obra é mudanças de projeto validações ali junto com com execução então o cliente sempre é tá na necessidade de que a compatibilização ou processo qualquer que seja ele seja muito rápido e muito assim assertivo mas no do ponto de vista de que ele seja é o mais assertivo do ponto de vista de do que será realmente resolvido em cada fase essa foi uma dor muito grande para a gente porque é como processo de compatibilização o software ele é binário 0 a 1 ele vai compatibilizar vai gerar um relatório você vai pegar aquele relatório passar para frente ele vai ser você vai ser rápido você vai simplesmente cuspir o que está no software ou ele vai ser muito demorado porque você vai ter que fazer uma análise refinada de que das dos problemas que ele for apontando empreendimento de grande porte e empreende mesmo empreendimentos pequenos isso é cansativo o compatibilizador é ele precisa ter um nível de expertise cada vez maior para conseguir enxergar que aquilo é algo digamos assim é merecedor de você levar para uma uma reunião aonde vai estar 20 stakeholders de altíssimo de hora cara e num processo que às vezes o projeto já está estressado então assim quanto mais resumido for né os relatórios as informações ela for mais assertivo a gente foi identificando que era melhor só que a gente não tinha como fazer isso de forma fácil ou rápida né é às vezes o processo do software às vezes era até simples vai agrupa os clashes gera um relatório assim assado mas quando você leva isso por um volume de escala dos empreendimentos isso é é o time que isso consumia é prejudicava todo o processo então é os problemas que a gente vai enfrentando né a recorrência de falsos problemas para determinada fase então digo assim dois objetos não ocupam o mesmo espaço se o software apontou aquilo como um clash é que em algum momento da vida daquele projeto ou obra vai ser um problema que alguém vai ter que resolver mesmo ele sendo uma coisa muito muito simplificada uma tubulação muito pequenininha que está passando dentro da laje se não tiver o furo alguém vai ter que quebrar para que tudo passar a questão é que para cada fase do projeto ou às vezes até para a fase de obra você tem uma situacional de problemas que aquelas pessoas ali elas precisam estar mais empenhadas para resolver e aí a gente foi refletindo sobre isso discutindo tomando muita porrada também que a gente não é né nenhum ser de outro planeta a gente enfrenta os problemas é do dia a dia e vai tentando se virar com o que acontece então é a gente começou a buscar a solução interna para como melhorar essa parte de é falsos problemas e não é só é buscar uma ferramenta que fizesse talvez o a os rull detections né vamos usar o solibri para compatibilizar vamos lá o bin colab ou não usar o naves é a gente amadureceu trabalhou em diversas várias dessas diferentes ferramentas o melhor melhor que elas sejam o solibri ou o bin colab zoom por exemplo também uma boa ferramenta compatrização é exige um trabalho humano de avaliação e visualização entendimento ou se para você criar essas regras o nível de parametrização do modelo tem que ser tão grande e de assertividade qualidade das informações etc que às vezes as regras se isso não tiver pautado não adianta nada você ter um ferramenta foda que faz as regras você não vai conseguir usar tá bom então além de desses dessas questões de falsos problemas e tudo e da identificação de muitos pontos dentro do empreendimento são muitos problemas que a gente encontra que alguns deles são falsos problemas para aquela fase né e alguns é o volume é muito grande para ser analisado né que você vai analisar isso numa reunião é então toda essa dinâmica isso gerar uma lentidão no processo por conta do volume de trabalho é às vezes a compatibilização desses empreendimentos gera um gap de tempo no decorrer do processo que quando é a compatibilização tá pronta ou ela já ficou obsoleta porque os projetos foram andando né aí na hora que ela chega numa reunião por exemplo ah não mas isso aqui já foi resolvido ah não isso aqui já foi resolvido então assim tudo isto é querendo ou não gera descredibilidade e estresse no processo né então é essas reuniões vão ficando um pouco eficientes relevantes e a gente acaba em determinado ponto discutindo problemas que são poucos relevantes e isso também vai gerando satisfação vai gerando problema né com tudo isso envolvido você vai aumentar o tempo de desenvolvimento do projeto e a sensação do cliente ou a sensação da empresa de que é o bim tem mais problema do que antes né na verdade é uma sensação engraçada porque é realmente vai ter mais problema mas você tá só revelando o problema na fase diferente que seria revelado na fase de obra e como o contratante o cliente ele não tá lá na obra vendo o tempo todo ele só tá pagando a conta assinando cheque só vai tomando um susto financeiro mas ele não tá lá no dia a dia vendo quebra quebra ele não sente isso da mesma forma que talvez se ele tivesse olhando com uma ótica diferente então para ele a sensação que dá é que o projeto é mais demorado é mais cheio de problema e talvez é melhor eu largar um pouco disso para o lado então esse é o tipo de sensação que pode chegar a ocorrer é e a gente teve vários momentos que a gente foi como é como empresa como profissionais a gente vai se questionando também ficar porra um negócio desse jeito dessa forma como é que a gente resolve essas coisas é bom o processo que a gente chegou a amadurecer até um ponto que ele é ajudou mais no desenvolvimento do processo antes da gente aplicar ferramentas de análise de dia e outras análises era um fluxo mais ou menos como esse que eu tô que eu tô projetando aqui então a gente tinha o federado a gente tinha a matriz de clash é em determinado ponto a gente foi criando matrizes de clash cada vez maiores para tentar organizar e filtrar melhor os relatórios finais não só por disciplina mas tentando fazer isso por algumas categorias de objetos ou até assim fizemos vários tentativos então as matrizes iam ficando um pouco maiores mas isso gerava um resultado que era até interessante pois a gente fazer essa análise visual ali vai agrupando os classes por categoria por nível etc e a gente conseguiu em determinado ponto ter relatórios mais resumidos e mais práticos de serem analisados pelos stakeholders ali envolvidos mas aí em determinado ponto isso já também foi ficando insuficiente no sentido de que cara a gente até tem um processo que gera um relatório mais coeso a gente consegue ter uma informação mais interessante e tal só que o nosso lado é horrível porque isso demandava muito tempo o cliente ficava melhor recebeu informação mais filtrada mais resumida legal beleza mas o tempo que isso demorava para ser feito é para a gente era muito moroso no nosso processo e isso também acaba desembocando lá no cliente e aí a gente chegou no fluxo que é que é um que é esse que a gente projeta projetando aqui então o primeiro passo depois do federado e a gente tem o clash test e eu brinco com o pessoal que é um é uma análise de clash indiscriminada né que tipo é todo mundo contra todo mundo tipo você reduz a necessidade de matriz de clash maior ali para você filtrar você faz matrizes muito menores faz análise mais do ponto de vista de números de teste muito poucos então você vai rodar essa análise de uma forma mais indiscriminada depois desse clash test ele a gente leva ele para clusterização que nada mais é do que uma classificação desses objetos e a busca por padrões semelhantes é que que eu vou explicar um pouquinho mais na frente depois dessa clusterização é feito as análises que a gente utiliza análise não supervisionada são duas dois tipos de análise também que são baseados no conceito de machine learning e inteligência artificial o que essas análises falam elas classificam e mensura cada um desses pontos de problema depois que a gente cria um mapa de risco a gente cria um mapa é como se fosse um mapa da 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 problemática e as regiões que vão ser de fato exploradas nas revisões de projeto ou no processo de obra estou falando me relacionando o processo também com obra porque a gente percebeu que hoje boa parte das obras que estão em CAD por exemplo e que já se iniciaram às vezes fica muito oneroso o cara modelar para compatibilizar e quantificar e acaba deixando isso de lado então a gente com esse processo a gente conseguiu reduzir o custo disso deixar isso mais atrativo porque a gente focou muito na interface a gente focou além de tudo isso na interface entre o projeto e obra por que por conta da nossa realidade que são de empreendimentos aonde eles se a obra e o projeto andam muito juntos isso acontece com mais frequência em obras de varejo obras comerciais obras de shopping obras hoteleiras o cliente está muito ali pedindo alteração entendendo é e também óbvio acontece muito na residencial mas com residencial é ele não passo tão sujeito as as mudanças do mercado como um todo é a frequência disso é menor que eu tô querendo dizer o cara tá fazendo um shopping e hoje a moda é é loja âncora de tanto tamanho porque vai ser a a vivara mas o projeto andando no funding precisa atuar então a vivara desiste porque a crise pegou pegou um negócio ela desiste daquilo entra a ceia não a ceia que é do então as quantidade de mudanças além da da vontade do cliente tem o fator mercado né que atua nesses projetos de varejo e isso também é um fator que adiciona cada vez mais uma camada de complexidade do processo que você tem que compatibilizar muito rápido para o pacor sua compatibilização não ficar obsoleto até aí é tranquilo e assim tá beleza qualquer dúvida aí vocês podem falar então tá é deixando um pouquinho mais claro né o processo então o primeiro passo é a gente utilizar eu fazer os do class test a gente faz isso no nada a gente decidiu não 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 tem impeditivo de usar outras ferramentas de compatibilização porque o recurso que a gente precisa é hoje o relatório de compatibilização é por ele que a gente desenvolve todo o material é na prática eu como prestador de serviço não precisaria nem do modelo nem do modelo federado se entregar só o class test eu já tenho capacidade suficiente de informação para desenvolver o processo mas mas é e a gente desenvolveu isso tudo dentro do do Naves por uma questão de a gente ingerir uma ferramenta que a gente utilizava já tinha mais experiência e tudo é então foi essa ferramenta que a gente definiu ali no nosso processo inicial que não impede de trabalhar com outras informações e basicamente o que a gente faz dentro desse class test a gente usa é o recurso do quick provides para adicionar uma quantidade de parâmetros que são parâmetros que a gente treinou a nossa ia para reconhecer é a classe fc é o fc type apesar da gente a gente usar o naves a gente leva todo o modelo já fez as duas formas a gente já trabalha trabalha com o modelo todo baseado em fc ou todo baseado nas categorias do revit que o modelo é a nativo a gente tem acesso ao modelo nativo etc mas no momento a gente já tá tendo essa esse cuidado de olhar para o padronizar o processo todo pelo fc então as classificações fc os tipos fc então modelo precisa dessa classificação e aí a gente começa a descer um pouco nível de informação usando as dimensões dos objetos a área volume comprimento diâmetro material então assim todos os parâmetros que a gente tem hoje acessível como nível o diâmetro categoria a maleabilidade desse material né então assim o tipo de material informações que já existem no modelo então a gente vem utilizando ela nesse processo de clusterização então beleza encontramos ali todos os nossos problemas então onde a gente vai lá faz um class test tem 10, 20, 30 mil problemas então assim é um class indiscriminado a gente quase que não elimina nenhum tipo de elemento ali no processo de compatibilização inicial então o volume de dados é muito grande e é importante que ele seja grande sim foi até uma coisa engraçada que aconteceu porque no início a gente tá o tempo todo tentando reduzir o número de clash que a gente tinha dentro do software para ele ficar mais fácil de ser administrado reduzindo claro com uma lógica para a gente não deixar passar coisas que não precisa que são importantes e agora não agora quanto mais clash a gente tiver melhor é porque o processo se alterou completamente a figura dele então depois que a gente faz essa avaliação esse primeiro class test a gente exporta esse relatório para um excel e esse excel a gente leva ele para as ferramentas de de que a gente desenvolveu de clusterização que são baseado em programação de pai é a gente apoia essas informações nas regras de negócio é do empreendimento na urgência da resolução na malhabilidade na prioridade dos objetos e vamos criando pesos e contrapesos dentro daqueles elementos então as informações analisadas ali pelo class test a gente vai gerando pesos e contrapesos dentro do processo de clusterização então é a gente aplicou aplica também a matriz de gut né de gravidade urgência tendência dentro dessa mecânica para a gente conseguir extrair o racional matemático daquele problema então é a eu tenho dez disciplinas né então tem a disciplina de arquitetura tem a disciplina de estrutura de prevenção combate incêndio então a gente vem criando usando a matriz de gut e esses pesos para a gente determinar algumas informações para chegar nesse contexto e poder ter os dados clusterizados e suficientes para a gente enxergar aonde estão alocados essas informações e esses problemas com base no espectro de informação que a gente tem então partindo dessa amostragem a gente faz uma classificação a gente utiliza essas análises para determinar a classificação primária de tudo que a gente tem essa classificação primária é basicamente entender aonde a gente está aonde os problemas estão no sentido de gravidade não no sentido de localização especificamente apesar de que a localização faz parte da análise a partir daí a gente se organiza aplicando dois conceitos dessas análises que a análise supervisionada e a análise não supervisionada com essa análise supervisionada ela é uma análise que é onde você utiliza para onde você já tem a classificação determinada você já tem a classificação já foi feita a gente já conseguiu mensurar no processo anterior qual é o item de maior gravidade e a gente faz dando uma nota para ele é basicamente isso no final a gente tem uma nota para cada item esse item é quatrocentos esse item é dois esse item é mil então é isso que gera essa esse poder de análise essa classificação essa análise da análise não supervisionada ela ela é a análise supervisionada ela ajuda a revelar e determinar o que já está mais óbvio então ela vai separar e ajudar a gente a entender o que está mais óbvio que foi determinado pela nossa relação matemática inicial onde a gente deu o rating para cada um dos problemas enquanto essa análise não supervisionada ela é onde nos ajuda a encontrar os padrões ocultos então como eu tenho 30 40 parâmetros de cada um dos objetos sendo avaliados por esse processo a gente consegue identificar coisas que não são óbvias então assim a gente chega primeiro numa avaliação mais óbvia do tipo cara se esse número é mais alto do que o outro então isso aqui é alto isso aqui é médio isso aqui é baixo e assim a gente se estabelece o nosso primeiro comportamento depois a gente começa a entender em ter relações desses dados que estão mais ocultos então relações cruzando relações entre o nível e a disciplina com todos esses parâmetros por exemplo para conseguir enxergar melhor esses dados isso até aí essas relações esses processos eles geram para a gente o que geram informações e dados que a gente tem que virtualizar isso de alguma forma fácil e prática do ser transmitida então isso gera para a gente insights então esses insights eles nos permitem entender e avaliar por diversas óticas o que que a gente vai resolver e qual que é a forma mais aonde que nós vamos entrar com força e energia para conseguir solução desses problemas então a classificação de cada um desses problemas com base nas análises que a gente faz e na clusterização ele nos entregam ele nos entrega uma avaliação de risco daquele empreendimento então esse empreendimento ele é risco mil e esse pavimento é risco 200 esse pavimento é risco 500 então isso tudo é mensurado numericamente para a gente ter uma noção uma noção de dimensão desse processo e até aí alguma dúvida e tranquilo então e tá até agora não ficou se não parece que não tem nada uma dúvida só por exemplo você falou aí que vocês atribuem esses pesos e tudo mas isso vocês treinam aí para lá entender o que o que o que como atribuir vocês atribuem vocês criam então assim ó primeiro a gente partiu de atribuições nossas então a gente começou a a fazer as nossas classificações primeiro isso quando a gente leva para uma análise não supervisionada por exemplo ou analise não supervisionada eu consigo com essas análises voltar para aprimorar a minha amostragem Então, o objetivo dessas análises finais aqui é justamente aprimorar os pesos e as informações iniciais que a gente utiliza. E algumas delas vêm do próprio cliente. Então, por exemplo, esse projetista aqui é extremamente problemático e eu não vou conseguir fazer com que ele altere o projeto dele. Então, isso é uma coisa do cliente, não é uma coisa da IA. Mas a gente utiliza essas análises aqui para corroborar a informação que a gente aplica na prioridade dos objetos para a gente conseguir otimizar a nossa amostragem. Então, assim, são as duas coisas. Primeiro, a gente começou atribuindo mesmo, atribuindo valor e essas correções vão acontecendo ao longo do tempo. Entendi. Então, vocês atribuem um valor inicial ali, sei lá, uma estimativa, um chute. E aí, conforme o processo vai se desenrolando, vocês vão fazendo ajustes aí dos parâmetros. Isso. Assim, para não ficar uma coisa muito chutada, o que a gente faz? A gente utiliza uma matriz de GUT, que é algo já da engenharia de manutenção e tudo, a gente aplicou esse conceito. Então, eu pego a disciplina e vejo qual que é a gravidade dela, qual que é a urgência, qual que é a tendência. Então, eu substituí tendência por valor agregado, assim, no nosso conceito. Então, eu pego e dou uma nota de 1 a 5 para cada uma dessas disciplinas e faço a mesma coisa com os objetos. Aí, essa é a nossa primeira avaliação. Depois disso, com esse conceito, aí que a gente tem esse reequilíbrio. Beleza. E aí, o que que, no final das contas, qual que é o resultado disso? Porque até agora, a gente fez tudo isso para que a coisa fique mais fácil, mas o negócio só complicou mais ainda. Na verdade, assim, essas análises, elas simplificaram todo o processo de tomada de decisão em três esferas de análise. Então, aqui, o que a gente observa? Que a gente tinha uma quantidade próxima de 12 mil problemas. E com toda essa avaliação, a gente conseguiu chegar na conclusão de que quase, mais ou menos, 5% de todos os problemas que a gente tinha, eles resolviam quase 90% da nossa gravidade. Então, era isso que a gente, era esse o resultado que a gente precisava enxergar, que o processo nos desse. Do tipo, cara, o que que realmente é importante eu fazer dentro desse empreendimento para eu resolver o maior número de pendências, o menor número de pendências, mas com a maior assertividade possível do ponto de vista de gravidade dentro do empreendimento. Então, essa validação e verificação final, esse resultado final, foi o que nos acendeu lá atrás do tipo, cara, a gente chegou no modelo matemático que funciona. Porque se eu tenho um número X de problemas ali, que eu tenho essa relação do pareto ali, ela se mostra presente dentro daquele processo, ou a gente está chegando em algum lugar com isso. Então, foi essa avaliação. Então, quando a gente pega essas informações, a gente vai percebendo esses problemas, a gente volta, revisita tudo para aí estar sempre. E até um ponto interessante para colocar aqui, quando você desenvolve um algoritmo, qualquer que seja, o desafio continua, porque você tem que desenvolver outros algoritmos para continuar corrigindo o algoritmo primário, para você evitar o que na IA a gente chama de viés. O maior câncer da inteligência artificial é o viés. Então, quem faz o algoritmo, ele faz ele com um objetivo, com uma tendência de vida. Inclusive, tem fatos históricos ali de algoritmos que fazem seleção de vagas de emprego. Então, aquelas vagas de emprego, elas têm um percentual muito parecido com a preferência de quem criou o algoritmo. Isso é viés. E isso existe em toda a IA, porque a IA não é vinda do nada, ela vem de um ser humano. Então, por conta disso, você tem que vir criando os desafios que a gente vai enfrentando agora, e há formas de deixá-la cada vez menos engiesada dentro do processo. Então, essa primeira visualização é uma visualização mais estratégica, que o empreendedor, ou que a gestora de projetos, ou a gerenciadora, ela faz uma avaliação mais distante ali do ponto focal do problema. Então, a gente avalia pela quantidade, quais são as regiões, o que a gente tem que amadurecer. E um outro ponto importante é, eu tenho vários empreendimentos. Aplicando essa metodologia, eu vou conseguir identificar qual que é o empreendimento que eu tenho que desprender mais esforço. Então, a mensuração numérica do risco, ela está muito atrelada do ponto de vista estratégico para o empreendedor, para o investidor, para o fundo, para quem quer que seja que está aportando ali naquele empreendimento, possa ter um empreendimento claro, do ponto de vista de, talvez, quais empreendimentos ele vai, de fato, nichar seu esforço, ou, dentro daquele empreendimento, qual seria o local, ou que aí parte para uma tomada de decisão mais tática. Guilherme, tem uma pergunta aqui do Renato, se poderia dar algum exemplo de clashes em cada classificação dessas? Ah, tá. Eu vou falar de cabeça aqui, mas depois eu abro e se focar. Mas, assim, então, por exemplo, quando a gente está... Quando a gente está falando das classificações, o que a gente foi percebendo? Tudo que vai se encaixar dentro do que é menos prioritário, a gente foi percebendo que ou é erro de modelagem que a gente vai encontrando, e quando eu falei de modelagem, falha de compatibilização entre as disciplinas que são resolvidas com um aumento do nível de detalhamento da modelagem. Então, furação de um piso, mas uma furação pequena, ou uma tubulação de pequeno diâmetro ali, que está fazendo uma interferência com a viga, mas aquela tubulação é uma tubulação flexível. Então, isso tudo vai sendo categorizado de uma forma diferente. Quando... Quanto maior é, por exemplo, o diâmetro da tubulação, quanto menos maleável é a tubulação, ou, às vezes, ou o projeto é menos maleável. Então, por exemplo, o projeto de prevenção e combate a incêndio, ele, naturalmente, ele é um projeto menos maleável, mesmo que a sua tubulação seja mais maleável do que a azul. Por quê? Porque tem uma série de restrições legais, você tem aprovações, etc. Então, às vezes, você vai ter um apontamento de alta gravidade de uma tubulação de incêndio de menor diâmetro com uma viga, e um apontamento de uma gravidade menor do que isso, e a tubulação é maior, mas ela é de PVC, ela é de um projeto que tem mais maleabilidade do ponto de vista geométrico. Não olha o conceito de cada uma das soluções técnicas do projetista, esperamos poder chegar lá algum dia, mas a análise está mais ou menos por essa avaliação. Então, fazendo uma classificação rasa aqui, tudo que vai estar classificado como baixo, de baixa prioridade, a gente vai enxergando que são situações que são facilmente corrigidas com a modelagem, ou com pequenos desvios. Então, uma tubulação de pequeno diâmetro, uma tubulação com uma viga, mas que é uma coisa maleável, que a gente sabe que consegue identificar em obra, consegue identificar que isso em obra é feito às vezes diferente. Então, eu falo isso porque uma das discussões que estavam lá no grupo era do tipo, pô, o cliente está querendo que eu faça isso e isso, na compatibilização e tal. A solução que a gente desenvolveu é muito também para pegar o cliente, colocar ele no foco do que tem que ser resolvido naquela fase do projeto. Para ajudar o projetista a olhar também para o cliente conseguir enxergar o lado do projetista no sentido, cara, isso aqui eu não vou mexer agora, isso vai te impactar lá numa fase onde a gente precisa de outras coisas para resolver. Por isso que são essas classificações. Então, sim, tudo que está relacionado à estrutura, à arquitetura, a tubulação de mau diâmetro, elas vão naturalmente cair em uma classificação maior. Deu para... Deu para esclarecer aí que eu estou sem a outra tela? Só para dar uma... E essa classificação você faz depois do Naves, é nessa outra ferramenta que você entra. Dentro do Naves ainda não é feito nenhum tipo de classificação ainda. É, perfeito. Por isso que a gente fala assim, a gente pode utilizar outras fontes de dados, porque a gente fez ela independente do Naves, justamente para ter mais liberdade. Então, a análise toda é feita fora do Naves. É feita com programação em Python, com análise... A gente utiliza o BI também para fazer essa programação e para ter os insights. Então, todo o processo é feito fora do Naves, a análise de dados. O Naves não suporta essa classificação, essa robustez de necessidade de processamento, que é para outra coisa, de outra ferramenta. Mas é isso mesmo. Depois que a gente roda no Naves um clash, e do resultado do Naves, a gente utiliza a base de dados. E aí, uma das visualizações que a gente está construindo e chegou é um mapa de calor, uma avaliação que ajuda do ponto de vista estratégico para a gente achar as regiões que são regiões, de fato, mais poluídas, digamos assim, de problema. Então, o que a gente foi identificando no decorrer do caminho? Eu preciso apoiar a tomada de decisão em relação àquele empreendimento nessas três esferas. Na esfera estratégica, na esfera tática e na esfera operacional. Na esfera estratégica, a gente mensura o risco. Então, depois que a gente roda o clash lá no Naves, a gente faz a classificação e a gente tem uma nota para cada um desses elementos. E é esse número, esse rating, que nos permite gerar essas visualizações e as dashboards. Do ponto de vista tático, o que é que o cara precisa saber? Ele precisa saber as regiões que ele vai tomar melhores decisões e ele vai fazer a injeção de esforço nesse processo. Então, isso para a gente filtrar tudo o que a gente tem, para a gente ser muito mais assertivo numa reunião, numa conversa, numa análise de processo dentro dos empreendimentos. E para o nível operacional, a gente identifica ponto a ponto quais são os conflitos que precisam ser feitos em revisão com base nessa classificação. Então, aí a gente retorna para dentro de uma planta. A gente leva esses clashes para o... leva esses apontamentos filtrados para o Revit, para criar esse visual, para a gente poder apontar de fato aonde estão cada um desses problemas. Isso para a gente ter uma visualização mais agradável dos dados. Então, sim, você tem a análise dos dados do ponto de vista numérico, do ponto de vista de região e do ponto de vista de cada ponto de problema. A gente fez isso em planta porque o que a gente foi perceber? A gente precisa de um elo. Empreendimentos da realidade que a gente trabalha, muitos dos projetistas não têm entendimento sobre a tecnologia. Às vezes, no escritório, tem gente que até trabalha com a UBIN ali, ele tem um, alguns funcionários, uma squad do escritório que trabalha com a UBIN e tal, mas não é na sua totalidade e a compreensão do uso do processo não está difundida para todo mundo. Então, a gente faz esse procedimento para ter essa visão clara e porque, além dessa questão do projetista, dos escritórios e tal, a gente conseguiu levar isso para a obra de uma forma muito impactante. no sentido de, cara, eu tenho um projeto que está na minha mão e eu quero compatibilizar ele, mas eu não tenho mais acesso ao projetista, o projeto já foi, mas eu quero ainda me antecipar. E na obra, é ainda mais difícil você chegar com um modelo, com qualquer tipo de coisa tecnológica, porque o dia a dia já é muito diferente do que a gente está acostumado. Então, isso tem sido levado para a obra e está sendo muito bem recebido no sentido do cara visualizar com clareza e com tranquilidade ali a região e tomar os cuidados devidos, porque, sem esse visual, ele já ia ter que resolver isso lá. Então, isso é um a mais para ele se prevenir e reduzir o risco dele de obra em situação onde o projeto já está lá na frente. E os elementos, eles vão, a gente volta com eles também para o ponto de vista do modelo. então, aqui dá para para vocês enxergarem também esse processo ali um pouco mais vivo ali. Então, a gente identifica, por exemplo, ali os classes entre a disciplina de ar-condicionado, IPCI, os pontos, os elementos com mais, com a gravidade maior, outros com gravidades menores. Isso vai chegando nesse racional todo que a gente fez, ele é uma visualização do modelo da mesma forma. Apesar da gente demonstrar esse implante, ele volta para o modelo e é levado para esse conceito. E, como próximos passos, a gente está ampliando a avaliação desse fluxo com base nessa compatibilização para a gente poder permitir com que sejam feitos insights também para sugestão de soluções, que esse desafio é um desafio bem complexo que a gente está começando a tatear e começar a avaliar também o risco financeiro, com base em todas essas informações, parâmetros que a gente tem, a gente conseguir determinar, aí vai entrar um pouco mais a quantificação para a gente conseguir estabelecer melhor o risco financeiro desse empreendimento e se tudo, essas fases forem sendo bem desenvolvidas, naturalmente a gente vai chegar no nível de predição de dados e de informação que vai poder permitir, lá na fase de projeto, direcionar o time em fases muito embrionárias na modelagem do processo. E era isso, vou deixar aqui um pouco de contato, tem lá no grupo também, e se tiver mais alguma dúvida, manda bala aí. bom, Guilherme, bem legal aí, eu achei bem interessante, né, dar uma agilizada no processo, porque tu vai, entendi que em vez de você fazer todo o trabalho de filtrar para fazer os clashes, você faz um clash discriminado e aí te ajuda a filtrar as coisas, né? Isso, exatamente. E a parte interessante é o que você colocou de, ah, eu vou aumentar o risco aqui do projetista que é ruim de negócio, de alteração e vou diminuir o risco do projetista que é responsivo, por exemplo. Isso, exatamente. Isso, isso é uma forma também, com o tempo eu vejo que vai agregar valor, assim, até para o projetista, o cara é mais responsivo, ele é mais, ele entrega, ele resolve, ele está ali comigo, e às vezes o proprietário do empreendimento, ele não tem acesso a esse tipo de informação sobre o que está acontecendo lá na ponta do desenvolvimento do projeto, ele está preocupado com o dinheiro, quem está preocupado na fase de projeto, quem está desembolsando dinheiro, o dinheiro não está entrando. Sim, sim, ele só está saindo e não está vendo nada acontecer. Está saindo, e ele está vendo o que ia acontecer, papel, aí o cara fica louco, ele quer o que, quer que esse negócio vira obra. Sim, vira laje, vira parede. E assim, quando você olha para todo como as coisas funcionam hoje para a gente, você fala assim, pô, mas é ingrato, porque a gente está fazendo um processo de um projeto muito bem feito, muito complexo, muito difícil, e o cara está ali preocupado com a laje que ele vai bater, só que quando você começa a perceber um pouco da visão dele, e você fala assim, cara, a gente, o nosso processo de projeto é pouco palpável para o cara que é leigo. Então, às vezes, não é que ele tem razão de tudo, mas chega para ele a coisa de uma forma que só piora mais a nossa situação ainda. Então, às vezes, não é que ele tem que mudar o raciocínio, ele tem que entender um pouco mais, talvez sim, talvez não vai chegar, vai ter esse tempo para... Eu vejo que o uso dos modelos tridimensionais já ajuda bastante, porque o cara enxerga, ele consegue dar palpite em mudanças até um pouco antes do que se estivesse no meio da execução. e às vezes eu vejo gente reclamando pô, o cliente fica mudando toda hora porque ele está vendo o modelo. Podia ser pior por você querer mudar na obra. É, exatamente. Mas essa, mas esse esse processo de ter essas alterações, ele hoje, e você está na linha de frente em algumas, dentro desse processo de projeto, pode dizer até melhor do que eu. Mas eu acho que ele estressa muito mais o projetista do que o proprietário. O proprietário até se sente mais privilegiado, tipo, não, pô, estou mudando, isso aqui, só que, e aí que vem a outra coisa que eu tento, colocar um pouco na cabeça dos meus contratantes ali na parte de implantação e tudo do tipo, você tem que mudar um pouco o formato de contrato do projetista. Porque o formato de contrato que às vezes é hoje é tipo, sei lá, entrega de prancha, é, cara, e ele vai trabalhar no modelo, vai trabalhar em situações que vão gerar um nível de alteração muito maior e não vai consumir prancha. Exatamente. É, isso aí é uma outra coisa que a gente já discutiu uma vez que, assim, ah, pra que que eu vou gastar tempo pra gerar uma prancha que amanhã tá obsoleta? Tá obsoleta, exatamente. Era, era o mesmo passo da nossa compatibilização. O Renato fez uma pergunta aqui, esse fluxo vocês rodam apenas em estágio mais avançado dos projetos ou consegue rodar desde o início? Nesse início, o que que muda nos parâmetros de análise? É, o Renato, eu consigo gerar, rodar esse, essa análise em estágios bem menores. O que que vai acontecer? Vai acontecer que informações de, 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 e parâmetros de informação mais densos ali do, do objeto, a gente acaba, acaba não tendo naquela, naquela fase. A gente contorna isso, simplificando um pouco os parâmetros que a gente usa, a gente vai usar tipo, a classificação IFC, vai usar, é, algumas informações de quantidade ali, pra entender a dimensão do empreendimento, a disciplina, e a categoria do objeto. Então, com essas informações, eu consigo fazer uma avaliação. Qual que é o gargalo, na minha opinião, disso? É que muitos dos projetos que a gente tem, tem visto, nas fases iniciais, os projetistas estão entregando em 2D, pra depois levar pra, pra outras fases a parte do, do modelo. Então, o gargalo, pra mim, não é fazer análise em situações iniciais, pra mim, a gente tem mecanismo pra isso. O que tem acontecido é que nas fases iniciais, alguns contratos que a gente tem visto são firmados assim, o projetista vai em CAD até, sei lá, projeto básico, depois ele vira pra, pra, pra BIM. Aí, pra contornar isso, a gente ainda desenvolveu uma metodologia de modelagem de objetos num nível de detalhe baixo, pra conseguir fazer essa compatibilização. Então, a gente modela só os espaços ali pra conseguir compornar e ter a nossa análise em estágios mais iniciais. Ah, legal. Então, na verdade, vocês dão uma otimizada no processo. É, isso aí é uma coisa que eu vejo que muitos escritórios não têm essa cultura aí de modelar desde o início. Michel? Quer falar? eu, 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 contratantes é de cliente e ganho, tá? Contudo, nessa, nessa mesma linha. Vamos fazer um estudo pra eliminar em CAD e depois o anteprojeto, projeto sedutivo, a gente passa por um rio. Assim, é horrível. Eu praticamente não gosto, pode conversar sempre de um vício com um rio, Mas eles estão com essa linha hoje em dia, então, eu tenho que ir pra eles. Uhum, tá, tá acontecendo, e, mas, ó, eu percebi que isso, assim, pelo menos dos projetos que a gente trabalhou, aconteceu de, é, o projetista meio que forçar isso, o contratante aceitou, e como tá com, tem faltado projetista no mercado, é, que começa em BIM, o cara acaba tomando essa cultura, entendeu? pelo menos assim, como eu falei no início, assim, as realidades que eu enfrento, então, às vezes, vocês vão estar em, em realidades totalmente diferentes, em relação a cliente, mercado, etc, apesar da gente ser um país só, parece que são 27 países, né, e um só, tem muita diferença ali, mas, é, essa realidade que a gente enfrenta, eu vi isso, aí o, o contratante, ele aceita, porque o projetista, o, o escritório fala, não, vai ser mais barato, se eu fizer, começar em EP, de CAD, e depois eu viro o BIM, aí ele pega o CAD dele, põe alguém pra modelar depois, e no final, se perde boa parte do, do aproveitamento do, do processo, é, poderia ter com a coisa nascendo direito, né, então, mas o, mas, mais uma vez, o contratante, ele não sabe disso, ele não, não adianta, tem coisa que, é, vão ser anos de, de, convencimento, explicando pro cara, certas coisas, que as vezes, ele, não, não vai se preocupar muito. É, na verdade, o, o, o cliente final, também tem que ganhar maturidade, pra saber pedir as coisas, né, e valorizar as coisas também, então, eu acho interessante, que, por exemplo, com o teu sistema de ranqueamento, e tudo, tu consegue, de repente, começar, a mostrar pro cara, esse projetista aqui, que trabalha desse jeito, é um risco maior, pra obra, do que esses outros, que estão trabalhando direitinho, né, com certeza, com certeza, esse, 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 esse ranqueamento, é, ele, precisa, é, precisa ser utilizado, como uma ferramenta, de, bonificação, pra quem, pra quem trabalha, entendeu, porque, e até de contratação, até de seleção, de contratação, daqui a pouco, é um pouquinho mais caro, mas, não vai dar problema, ou vai mitigar, problema, mais rápido, né, pode mitigar mais rápido, exatamente, isso aí é um excelente, excelente uso, sim, é, porque, boa parte, pelo menos pra mim, parte da dificuldade, que a gente tem, pra, até, vender o nosso serviço, pra quem quer que seja, tá relacionado a, tipo assim, tá, mas e aí, quanto que economia, tá, mas e aí, quanto que eu vou ganhar com isso, quanto que isso, caras, é, o duro é que, é, você não, é difícil mensurar, porque, é, é a realidade, contra uma hipótese, né, então, exatamente, exatamente, então, sempre é um chute, né, é sempre um chute, e quando você se compromete, e se você chutar muito longe do gol, depois você tá enrolado, então, assim, tem que chutar mais perto do gol, por isso que, no último, no último slide, eu falei um pouco, eu falei rapidamente ali, da predição, por quê? Porque com a predição, mais amadurecida, eu vou conseguir chegar, pra esse cliente falar, baseado no histórico, que a gente tem, a probabilidade de você economizar, com esse projetista, esse, com base no ranqueamento, que você comentou, e com base no processo, vai ser próximo de tanto, porque eu vou ter base histórica, para chegar nesse, precisa ter um, na verdade, você vai ter que ter um banco de dados, para poder, comprovar, gerar uma, uma evidência, que aquilo está funcionando, né, Exato, É isso aí, Legal Guilherme, Alguém tem mais alguma pergunta? Pô, foi uma apresentação, muito bacana, um assunto bem interessante, apesar de não ser, o foco do, do grupo aí, é uma coisa que sempre, faz parte da vida da gente, né, mesmo que a gente seja, só o projetista, essa parte aí, é bem interessante, e algumas coisas, que você levantou aí, que dá para fazer, só antes dessa parte, análise de risco, eu achei bem interessante, porque isso tem como reverter, de forma favorável, um projetista, que trabalha direito, é isso aí, então tá, valeu Renato, qualquer coisa aí, minha área aí, beleza, então, a gente pode trocar mais ideia, eu fico sempre à disposição, eu, 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 vai até comentando um pouquinho, com o começo ali, no início, não é, não é da minha área, de atuação, ali o projeto, mas eu estou, eu fico ali, sapeando no grupo ali, tentando aprender, alguma coisa com vocês, aí foi hoje, eu vou fazer um pouquinho, não, mas é legal, é legal, é legal, bom, deixa eu fazer o encerramento, então, bom pessoal, muito obrigado, pela participação de vocês, apresentação do Guilherme, eu achei muito legal, bem boa, muita coisa interessante, eu acho que, muita gente, antenada, vai olhar, e vai te procurar, para perguntar, ou, né, vamos ver como que, segue aí, mas eu, achei essa solução, esse caminho que você está trilhando aí, bem interessante, porque eu acho que é um, um caminho importante, tá, de métricas, e tudo mais, bom, agradeço a todos, mais uma vez, conseguiu fazer mais uma, apresentação aí, que eu acho que agregou valor, né, para todo mundo, mais uma vez, obrigado pelo Guilherme, quem precisar falar com o Guilherme, o Guilherme está lá no grupo, é só dar um oi para ele, e trocar ideia, agradeço a todos vocês, uma boa noite, quer falar alguma coisa aí, de encerramento Guilherme? Não, não, só agradecer aí, a todo mundo que participou, obrigado mesmo, foi um momento aí, que eu pude expressar um pouquinho, do que a gente está fazendo, e receber o feedback de vocês também, saber que a gente está trilhando um caminho, que contribui para o contratante, contribui para o projetista, contribui para o ciclo, né, é muito importante. Então tá bom, então tá pessoal, uma boa noite, e até uma próxima vez, tchau, tchau pessoal. Boa noite galera, valeu Guilherme, valeu Fábio. Valeu, tchau, tchau. E aí,